Música 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 Eu vou deixar a sua mãe com a minha mamãe e me conto no Instagram e eu não falo que a minha filha é a minha filha e a minha filha é a minha filha e a minha filha e a minha filha é a minha filha e a minha filha. Eu vou deixar uma filha e a minha filha e a minha filha e a minha filha. Aqui está, o Senhor, me corta e estáima, então... Onde é? Bem, anteciente! O Senhor, me quer dizer que está aqui? E aí, Tchau! Tchau! Tchau, tchau! Música Como que estava manchmal? Como que estava aqui? Como que estava aqui? Os miraram o senhor e vizão aqui. Deixie sua temperatura aqui. Se inscreva no canal, ative o sininho. E aí Tchau, 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 tchau.